O curso da Mayara de imersão foi um divisor de águas na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Eu trabalhei muitos anos em cozinha industrial e eu acabei comprando o curso para tentar mudar de área e acabou que eu fiquei apaixonada, mudei de área, estou conseguindo atuar. O curso é maravilhoso, tem todos os tópicos, todos os assuntos que a gente precisa e tem muito mais. Os bônus do curso são perfeitos, a gente aprende, a gente quer assistir todos os dias, quer aprender muito mais, quer colocar em prática. Os módulos, os temas dos módulos são perfeitos, a gente assiste a aula sem nem perceber, acaba o módulo e a gente já está começando o outro sem nem ver. O ensinamento da Mayara é maravilhoso, ela consegue passar todo o conhecimento dela de tantos anos de experiência. Então a gente aprende e aprende não só o teórico, mas aprende a amar essa parte de consultoria, assim como a Mayara ensina e a Mayara mostra e passa isso para a gente. O curso foi muito bom, eu não me arrependo, muito pelo contrário, já indiquei para várias amigas nutricionistas para que elas possam seguir também esse caminho de consultoria. Mayara, equipe, muito obrigada. Laboratório e Obrigado.